Estou aqui com Cristina Lima, Ramon Leon e a gente vai falar, esse tem que ter aula aqui no YouTube, e aí a gente vai falar como a gente começou a gravar vídeo no YouTube. Vamos lá, começa você Cristina. Tá. Eu comecei a fazer canal no YouTube porque eu já vi muitos YouTubers fazendo e eu achei super interessante, mas um número bem grande de amigos pediu para começar a fazer vídeo. E aí eu me interessei e comecei a fazer. Bem, eu tenho um blog, né, para quem não sabe, depois a Larissa tem aqui embaixo, que eu tava com o Ramon Leon.com.br. Eu comecei primeiro no blog, eu comecei a fazer posts, essas coisas, e depois eu fui para o YouTube. Eu sigo muito YouTuber, inclusive eu e a Larissa tem um YouTuber, uma YouTuber em comum, que é a Nina Sico. Maldita, não tenho nenhum YouTuber em comum. E eu comecei a gravar vídeos por causa dela, e também por causa de outros, outros também. E aí a gente grava vídeo todos os dias. Todos os dias não, né, porque quando tem tema. Porque é difícil, gente. Vocês pensam que gravar vídeo é fácil? Meu, tema, eu acho que a pior coisa que tem é achar tema. Falar sobre o tema é de boa, mas procurar o bendito do tema é terrível. Eu acho que escrever é mais fácil do que você sentar, ligar a câmera, colocar o tripé e falar. Porque, meu, você às vezes, tipo, você que agrega, sei lá, sabe? E o tema é horrível. O tema é horrível. Mas você, Larissa, porque começou a ficar linda, né? Não vai ficar não. Então, eu comecei porque eu nem queria fazer esse negócio. Aí, eu vi as pessoas postando vídeo no YouTube, e eu falei, eu vou fazer também. Que é engraçado, tem gente que é engraçada. Aí eu falei, eu vou fazer também. Aí eu fiz. E eu acho que o YouTube te leva pra frente, né? Não só te deixa que nem isso. Eu espero que me leve pra frente, porque editar vídeo é um saco. É sério. Mas puxando o bonde aí, ó. Qual o editor que você edita os seus vídeos? Eu edito no Viva Vídeo Pro. Vou celular. Nem um. Eu vou lá, pauso. E depois de pausa. É. Eu edito pelo iMovie, pelo iMovie, que é o sistema do... Pra quem tem iOS, ou seja, iPhone e Macbook e, enfim, os bookings. Porque, pela mãe, eu edito pelo celular. Só que o meu iPhone, eu agravo pelo celular, tá? Não tenho uma câmera profissional ainda. É. Vocês que pensam que te gravam com câmera, não gravamos. Gravamos pelo celular. Só de azul. E é isso, eu edito, subo, sabe? Faço um monte de coisas. Faço capa do vídeo, enfim. Eu não sei fazer capa do vídeo. Nem eu. Não sei. Vamos fazer um tutorial. Vamos fazer um tutorial. Gente, tem uma coisa que eu não sei, é colocar pra no vídeo. É terrível coisa. Gente, a coisa mais fácil, eu acho. Vai lá no Photoshop e faz. Você não sabe fazer? Não. Fazer é fácil. Não, tipo, você faz. Colocar no vídeo. Mas só dá pra você colocar foto de capa no vídeo quando você sobe ele pelo computador. Pelo celular não tem como. Eu ainda não sei. Não tem? Deixa nos comentários. Não, vai ficar sem capa no vídeo. Porque eu só sou pra mostrar. E eu também. Eu não sou obrigada a nada. E como vocês se arrumam pra começar o vídeo? Como o quê? O quê? Se arrumam pra começar o vídeo. Eu não me arrumo. Se eu tô de pijama, eu gravo de pijama. Também. Mentira, gente. Quando você... Eu vou falar a verdade. Você se arruma? Só daqui pra cima. Quando vocês... Eu só me arrumo daqui pra cima. Porque se vai aparecer aqui, vai aparecer minha perna. Então eu vou passar de pijama. Tem um dia que eu tava com uma calça super niga. Toda jogada, rasgada. Aí eu me arrumei. Só coloquei uma camisa daqui pra cima. Acabou. Ninguém vai ver. Eu me arrumo daqui pra cima só. Eu não me arrumo todo não. Só gravo. Só quando eu vou gravar vídeo de... Me ajudar no look. Que é um... Um quadro no meu canal. Que tem que aparecer o corpo inteiro. Lá eu me arrumo todo. Agora, quando eu gravo vídeo assim que eu tô gravando agora, não. Eu não me importo com a roupa que eu vou. Eu também. Eu me importo com o conteúdo que eu vou falar. Agora, se eu tô com uma roupa bacana e meu conteúdo é mó bosta. Não, não me importo. Não é isso. É porque tudo liga um outro, né? Você tem que tá... Não bonito, mas razoavelmente é elegante. Não é elegante, mas sei lá a gente qual é a palavra. Não. Um bom terno pra poder gravar. Não, obviamente. Colocar um vestido longo de cauda. Pra gravar. Não. Pra aparecer daqui. Não. Tipo, vai na hora que a gente tá tomando... Ah, eu entendo. Pode falar, pode falar. Pode falar, Larissa. Não, olha, eu não me arrumo pra fazer os meus vídeos. Eu tô nem aí. Do jeito que eu tô pra fazer os meus vídeos. Eu só me importo... Eu me importo mais com o conteúdo e com a minha edição. É o que eu mais me importo. Agora, como eu tô fisicamente... Iluminação, gente. Se vocês querem começar com o meu vídeo. Iluminação. É a ótima. É a ótima iluminação. Iluminação tem que ter. Eu acho que... Iluminação? Meu, a minha mãe comprou uma... Eu ia falar lamparina. Lamparina e coisa de... Mas uma luz. Eu acho que é 30 velas ou 60 velas. Nossa. Meu. É muito claro. Muito claro. Muito claro. Pra quem grava, eu indico essa luz. Porque essa luz é maravilhosa. Como é? Não é? É de 60 velas. Meu. Nossa, mas onde compra essa vela? Você... Essa vela. A vela não. É só a lâmpada. 60 velas. Você vai lá e pede uma... É dessas lâmpadas aqui? De 60 velas. E vou lá, porque depois não chega não. É. Agora tá adiando um pouco. 60 velas. Aí ela é grande assim. Só que ela dá muito ao vivo. Muito. Parece que... Tá de dia. Tipo, eu tenho... Eu quero comprar aquelas negócios que fica... Como que chama a lâmpada? Não é a lamparina que fala, gente? Como que chama? É as coisas de vídeo que faz assim? É um negócio que fica assim? Não. Tipo, um negócio branco assim. Aqui não tem nenhum. Refletor? Não. Também não. Iluminador? Também não. Delineador. Delineador? Delineador não é. Enfim. O que é delineador? É um negócio branco preto. Qual que é o nome do negócio que você faz aqui? Rímero. Ah! Nossa! Mas o que? Eu tenho um blog de moda, né? Sou obrigada com essas coisas. Ih, meu gente. Sim. Vocês sabem o nome de batom? Alguns. Vult. 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 É nome de batom. Não. Não é marca. Não é marca. Não é marca. Não é marca. O que é um batom fuchinho? Eu sei. Jamais passaria na mel. Jamais passaria na mel. Eu sei alguns. Eu sei. São Paulo, Nova York. Barcelona. Tem outro. Tem outro. Nova York, não é? Já falei? Já. São Paulo, Nova York, Barcelona e tem outro. Paris? Não. Madrid? Não. Eu chutei. Eu acho que é Madrid, não é? Não. Não tem Madrid não, amor. É os... É os da Nina. É os da Nina. É os da Nina. E tem o Rubiu da MAC que é... Rubiu? Rubiu. Rubiu. Que quem usa... Tão falta do Rubiu na cara. Você parece. Rubiu porque é vermelho cintilante. Rubiu. Vermelho cintilante. É que a Bruna Vieira usa. Quem segue ela sabe, né gente? Pelo amor de Deus. Rubiu. Isso. E entre outros que eu não sei. Eu lembro alguns dos exemplos. É isso. Olha. Tô bom. Esse eu fiz maquiagem pra menina. Rubiu. Não fica esse Rubiu na minha cabeça. Deixa eu falar de como puder. Um vídeo já poupou outro assim. É. Não. Rubiu é realmente sensacional. É que o vídeo vai... O vídeo vai... Vai entrando assim, sabe? Nas conversas. É. É. Enfim. Eu acho que... Eu acho que... Pode falar. Entendeu? Só a gente parte do vídeo. Eu sei lá. Não sei lá. Você vai falar. Sei lá. Acho que já acabou o que eu tinha que falar. Eu também. Que bom. Pausa porque o telefone tá tocando. Pausa. É no pausa. Tá. Olá. Maoi. Eu sou a Cristina. Estou aqui no blog da Larissa. Ela é bem louca, né? Eu não tenho nada pra falar. Eu vou gravar um vídeo com o que eu venho em mente agora. Depois eu falo. De novo. Porque eu gosto de gravar vídeo. Ainda bem é isso. Os vídeos são ligados. Eu. Só pra gravar vídeo. Você quer gravar vídeo? Você vai... Meu. Vai na feira. Assim. Gravar vídeo. Ah. O youtuber. O youtuber que vocês gostam. Nossa. Eu sou muito youtuber. Cara. Eu gosto muito do Luba. Da Kéfera. Do Gusta. Calma. Mas eles são youtubers do que? Eu acho que são na parte mais comédia. Sabe? Tipo os meus vídeos. É. Tipo os meus vídeos. Tipo o Cristina. Entendeu? É. Porque tem cada grupo. É. Porque... É. É distinto cada... Não. Cada grupo. Não. Não é tudo igual. Não é. Qual que é a diferença? A diferença é o quê? É masculino e feminino. Entendeu? Ah. Realmente. E qual que é os youtubers que você gosta? Vish. Eu sou inquista. Tem algum... Eu sou inquista. Olha o que eu ia falar. Eu sou inscrito em 38 canais. Nossa. Eu sou inscrito em 150. Pera aí. Deixa eu olhar. Meu. Eu tenho muitos canais. Mentira. Mentira. Mentira e pouco. Mas masculino ou feminino é o que você fala? O que você mais gosta? Eu gosto do estilo bifásico, do armário masculino, do Luís, do Zé Pedro. Armário masculino? É. Hum. Depois você procura. Ele é muito legal. Os leis dele é tão... Não é. E do Lu também é legal. É... Do Rodrigo Peric, do Garoto de Grif, mas ele mudou o nome. Agora é o Rodrigo Peric. Que eu te mostrei uma foto. Era Garoto de Grif. Era Garoto de Grif. Era Garoto de Grif. Não é mais. Agora é o Rodrigo Peric. Agora é o Rodrigo Peric. E você tem o canal no YouTube também. Tem o blog tal. Entendeu. Entendeu. Depois as irmãs. Santina, que eu amo. A Fabi. A Sandina. Depois dos 15. Bruna Vieira. Tassi. Tassi, a Coleia. A Karen. A Karen é... Depois você entra lá no canal dela. É muito bem só pra... Tem uma que fala que você vê essa cara. Ela fez um vídeo sobre vacas. Eu vou sobre vacas. Eu não sei quem é. É... É... Ela fala tipo... É... Babados da vida. Eu acho que é uma... Dani Noce? Sei lá. Ah, e tem Dani Noce. A gente vai passar com comida. Hum... Comida? Ai... É uma delícia. Meu... Comida. Dani Noce? Dani Noce? Dani Noce. Dani Noce. Dani Noce. Eu não sei. O nome do blog dela eu não sei. É muito complicado. Qual que é o que você gosta? A que eu mais gosto... Tira outra de perto. É a Nina. Nina? É. Sabe a Nina? Nina Secret Nina Vlogger... É a Nina... É a Nina. É a Nina. É a Nina. É a Nina. Pra quem não sabe... O nome dela é Bruna. É Bruna e eu não sabia. É a Bruna e eu não sabia. É a Bruna. É a Bruna e eu não sabia. É a Bruna. Eu já sabia. Por que que é a Nina então? Porque é todo mundo. Ela não fez uns 50 fatos sobre ela? Porque é todo mundo. Vocês falam? Eu sei. Acho que fez. Gente, se tiver errado... Vocês comentam no Facebook. Nina? É porque alguém chamava ela de Nina. Acho que é... Não é de Brunina? Alguma coisa assim. Bruninha? Sei lá. Na verdade ela queria um nome artístico. Tipo... O nome... Artístico. Artístico. E esse Secret veio da Vitória Secret. Vocês sabem, né? Não. Veio da Vitória Secret. Porque ela assistiu muito. E ela queria um nome artístico e juntou. O povo chamava ela de Nina. E ela gostou do Secret e juntou. Nina Secret. É mais ou menos isso, tá? Não é nesse sentido. Mas é mais ou menos isso. E ela... É ela que tem um livro que é depois dos 15? Não. Essa é a Bruna Vieira. Ah, tá. Você falou que o nome dela é Bruna? É porque as duas chamam a Bruna. Bruna Vieira e Bruna. Ah, tá. Mas ninguém chama ela de Bruna. Todo mundo conhece por Nina Secret. Hum... Ótimo. E aí, Larissa? Ah, você já falou. Até falei. Nina Secret. E você conheceu ela quando? Pior que eu não sei. Eu acho que foi... Não. Foi tudo pela minha pinchadeira. A primeira antiga dela. Foi? Aí depois eu fui fuçando. Aí eu achei ela. Fui acompanhando os vídeos. Foi assim. Eu conheci a Nina através... Ó, tudo começou a gostar de youtuber pelo Rodrigo Périco. Aí ele gravou um vídeo com o Lu, que é do estilo bifácil. Depois que eu assisti... Aí eu fui... Fui indo. Aí eu se inscrevi no canal dele. Depois que eu me inscrevi no canal dele, a Fabi gravou um vídeo por ele. Eu me inscrevi no canal da Fabi. Aí foi indo. E depois eu gravei com a Nina. E depois eu... Naquele... Um vídeo que elas fazem junto, a Nina e a Fabi, no Batalha do Look. Tá o cabelo grande ainda. Aí eu fiquei... Foi aí que eu conheci ela. Senhor. E depois disso, a Nina, eu conheci a Bruna Vieira? Não. Os youtubers que eu sigo é a mesma coisa. Vamos ficando por aqui? Um beijo até mais. Um beijo até mais.